Triste é viver na solidão Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Na dor cruel de uma paixão É a menina que vem e que passa Triste é saber que ninguém pode viver de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar O sonhador tem que acordar Sua beleza é uma via De mais pro pobre coração Que para pra te ver passar Só pra mim vai tratar Triste é viver